Olá pessoal, namastê. Eu sou Dani Mesquita, professora de yoga da fábrica de cultura Vila Nova Cachoeirinha. Irei compartilhar com vocês, em parceria com as fábricas de cultura, poieses e governo do estado, uma aula de yoga para você praticar na sua casa. Vamos à prática? Nós iremos iniciar, então, sentando confortavelmente em uma superfície que seja confortável, macia. Agora, se você tiver dificuldades de se sentar assim, diretamente no chão, você pode se sentar em cima de uma almofada. Nós vamos fazer consciência respiratória, é muito importante nas aulas de yoga, então, esse é o primeiro passo das aulas, tomar consciência da respiração. Depois, iremos fazer alguns aquecimentos de pescoço e braços, porque hoje eu trouxe para vocês o Surya Namaskar, a saudação ao sol, para iniciantes. Então, é importante estarmos com o pescoço, braços já aquecidos para praticar o Surya, ok? Então, vamos lá. Nós vamos fechar os olhos com suavidade, tomando o cuidado para não apertar os olhos ao fechar. E vamos tomando consciência da nossa postura, onde a coluna se encontra ereta. Vamos imaginar que estamos com as costas em uma parede. Assim, a nossa coluna acompanha a parede, desde baixo do quadril até o pescoço e a cabeça. Relaxa os ombros e os braços. Leva os ombros um pouquinho para trás. Sobressaio um pouquinho o peito e solta o quadril e as pernas no chão. Semblante sereno, uma postura física, mental, emocional, tranquila. Estado de presença, consciência do momento, agora, presente. Vamos observando a nossa respiração. O entra e sai da energia vital pelas nossas narinas. Sentimos refrescância nas narinas ao inspirar. O aquecimento ao expirar. Vamos levar a nossa mão direita em cima do umbigo e a mão esquerda em cima do peito. Relaxar os ombros e braços. Tocar levemente as mãos. E vamos observar a respiração, então, aqui com nossas mãos. Ao inspirar, iremos encher primeiro a região de baixo, do umbigo e abdômen. E conforme vamos aprofundando a inspiração, vamos enchendo também o peito. Então, fica uma respiração bem longa, profunda. Ao expirar, vamos esvaziar de cima para baixo. Peito primeiro, abdômen segundo, umbigo, baixo ventre e terceiro. De novo, inspiro, encho de baixo para cima, no movimento angular, umbigo, abdômen, peito. Expiro e esvazio de cima para baixo, peito, abdômen, umbigo. Mais de uma vez. Faça comigo, vá sentindo. Não tem problema se você não estiver fazendo corretamente. Apenas dê o seu melhor. Agora, nós basicamente respiramos devagarzinho, enchendo aqui o nosso ventre de baixo para cima. E expiramos esvaziando de cima para baixo, como se fosse um copo enchendo d'água. De baixo para cima e esvazia de cima para baixo. Mais uma vez. E esvazio. Ok. Volto então as mãos em cima dos joelhos. Podemos unir as pontas do indicador e do polegar. E agora, nós vamos aquecer um pouquinho o pescoço. Cinco vezes. Inspiro, levanto a cabeça, olho para o teto. Alonco, contraio a nuca, estico a garganta e o peito. Expiro, desço a cabeça e aproximo o queixo do peito. Alongo a nuca, contraio um pouquinho a garganta, aproximo o queixo lá do peito. Dois. Inspiro, levanto a cabeça. Olha para o teto. Sinto esticar a garganta e abrir o peito. Ao exalar, desço suavemente, aproximo o queixo do peito. Três. Lá em cima. Contraio um pouquinho a nuca. Não forço muito a cabeça para trás para não machucar. Eu sinto o alongamento, porém é confortável. Não é nada forçado, agressivo. Quatro. E exalo, descendo. Relaxando, trazendo o queixo perto do peito. E cinco. Inspiro, subindo. E respiro, descendo. Isso, estamos então preparando, aquecendo o pescoço, alinho a cabeça. Agora vamos aquecer os ombros. Fazendo um movimento tranquilo aqui, de circular os cotovelos. Então, coloco a ponta dos dedos em cima dos ombros. Inspiro, subindo. Abrindo aqui o peito. Inspiro, descendo. Nós vamos desenhar círculos com os cotovelos e assim aquecer e alongar os ombros. Oito vezes para trás. Então, aqui já estamos no quatro. Inspiro, subindo. Inspiro, descendo. E cinco. Seis. Sete. Inspiro, subindo. Abrindo. Respiro, descendo. E oito. E vamos fazer quatro vezes para frente. Agora, ao contrário. Descendo primeiro, subindo na inspiração. Na expiração, descendo aqui pela frente. Dois. Três. E quatro. Ok, relaxa os braços, solta o movimento um pouquinho, aleatoriamente, a cabeça e os ombros. Espontâneo o movimento e solta. Agora, nós vamos ficar em pé para fazer o Surya Namaskar. Ok, pessoal? Então, eu tive que mudar a posição da câmera agora para me pegar em pé. Como que nós vamos ficar em pé? Estamos sentados e precisamos ficar em pé. Primeira coisa, ficar de joelhos. Tá? De joelhos. Vou na postura da criança. Testa no chão. Ó, venha no gato. Vou na postura do cachorro olhando para baixo. e caminho, caminho, caminho para frente. Joelhos levemente flexionados. Joelhos levemente flexionados. Venho desenrolando. Tá? Essa é uma forma que fazemos na aula de yoga para ficarmos em pé de uma forma segura e também alongando o nosso corpo. Ok? Surya Namaskar. Saudação ao sol. Bom, então, nós vamos ficar na ponta do tapete. Precisamos de espaço para trás, porque vamos caminhar para trás. Tá bom? Pés afastados na largura do quadril. Então, assim, ó. Eu estou de lado, não está dando para você ver, né? A distância dos meus pés, tá? Estão afastados na largura do quadril. Tá bom? Do seu quadril. As mãos vão fazer um triângulo. Eu vou fazer assim, ó. Então, eu estou aqui, dessa forma, ó. Tá? Um triângulo com o indicador e o polegar. Só que aqui na frente, né? Vamos lá, então. Vou inspirar, subir os braços. Curvar a coluna um pouquinho para trás, não muito. Expirar, descer os braços. Ó, como se estivesse passando as mãos aqui numa parede. Joelhos flexionados, tá? Essa ossúria é para iniciante. Esse que eu estou passando para vocês, para iniciante. Pode dobrar o joelho. Perna direita atrás. Perna esquerda atrás. Prancha. Apoio os joelhos no chão. Venho descendo o quadril. Força nos braços agora. Olho para cima. Inspirando. Expirando. Apoio nos joelhos. Vire os dedos dos pés para dentro. Levanto o quadril. Cachorro olhando para baixo. Agora, aponto o cóccix para o teto. E tento esticar a coluna. Força nos braços. Alongo braços e pernas. Olho para os pés. E para sair, caminho. Caminho. Venho dando passo. Até transferir o apoio, o peso do corpo para os pés. Volto a fazer o triângulo lá embaixo. E venho subindo, desenrolando a coluna. Inspirando. Uma suave curvatura aqui para trás. E expirando, desço os braços. Ok? Mais uma vez. Passo o triângulo. Inspiro subindo. Expiro descendo. Joelhinhos flexionados. Deslizo as mãos na parede. Vou lá embaixo. Prancha. Perna direita atrás. Perna esquerda atrás. Faço uma prancha. Força nos braços aqui. Apoio os joelhos. Vou na posição. Udhivamukha Svanasana Kachorra olhando para cima. Força nos braços. Abre o peito. Adhamukha Svanasana Kachorra olhando para baixo. Vire os dedinhos dos pés para dentro. E aponto o cóccix para o teto. Tento alinhar, esticar a coluna. Força nos braços. Força nas pernas. Relaxa a cabeça e olha para os pés. Para sair, caminho. Venho dando o passo para frente até transferir o peso do corpo para os pés. Venho tirando as mãos e desenrolando a coluna. E subindo os braços. Uma suave curvatura para trás. E ao expirar, desço as mãos em Namastê. Então, agora nós vamos sentar. Flexionando os joelhos um pouquinho. Vou lá embaixo. Solta o tronco. Relaxa a cabeça. Venho com o queixo no peito. Isso. Solta um pouquinho aqui. Solta a cabeça. Deixa o peso da cabeça cair. Fique nessa postura bem confortável. Bumbum lá para cima. Quadril jogado lá para cima. Braços lá embaixo. Isso. Imagine que os ombros querem alcançar o chão. Joelhos flexionados. Abdômen pertinho das coxas. Coloco a palma das mãos no chão. Venho flexionando. Descendo mais os joelhos. Sento de joelhos. Vá de raça na postura do diamante. Sento o quadril de lado. E passo as pernas para frente. E agora assumimos uma postura confortável de meditação. Estamos indo para os instantes finais da aula. O Suya Namaskar é uma ponte de energia que nós praticamos. É como... É uma atividade aeróbica da prática de yoga. É como se fosse uma corrida, uma natação, um pedalado. Porque aquece o corpo, estimula a circulação sanguínea, elimina as toxinas. Então, eu passei para vocês duas vezes. Mas vocês podem fazer mais. Comece com duas. Vai para quatro. Depois vai para seis. O importante é você ficar confortável. O ideal, o ideal, assim, para começar mesmo é umas quatro vezes por dia. Ok? Voltamos na postura sentada de meditação. Virem as palmas, as mãos para cima, a gente, a Nana Mudra. Unimos o indicador e o polegar. Ficamos confortáveis. Imagina uma parede atrás, as minhas costas na parede. Observe seu corpo, sua respiração, seus batimentos cardíacos. Se acalmando naturalmente. Vá observando o processo de volta calma, natural, espontâneo. Da sua respiração, do seu coração. Vai relaxando todo o seu corpo. Sentindo-se cada vez mais confortável com ele. Observe-se. Não se julgue. Não se extraia. Fique em si mesmo. Vá lá no seu coração. Ofereça a ele o melhor momento de paz. De amor, de equilíbrio. E muita gratidão. Ok, amigos. Até a próxima aula. Espero vocês. Pratiquem. Namastê. Um. Assim. Uma. Um. Up. Dois. 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 Obrigado.